Se o cara... Não, assim cara, eu acho, na minha opinião, não pode esperar tudo pelo partido não, cara. Josia, pelo amor de Deus, uma foto pra botar na urna, o que que precisa? De uma máquina profissional e tal. Josia, em qualquer ótica, aqui em Teresina, o cara consegue tirar uma foto dessa. Tira foto igualzinho. Vê as diretrizes do TR, como é a foto? Vai lá e tira. Botou em PD, você se enviou, mas não. Aí os caras querem mandar, estão mandando mensagem pro partido, onde é que vai ser as fotos? E o preço da foto? Aí, rapaz, aí, onde é que vai ser que o partido vai pagar pra tirar uma foto? Cara, pelo amor de Deus, cara. Uma foto, macho. Não, bicho, aí... Não, bicho, tem coisa que não dá pra entender. Aí, uns pré-candidatos a vereador, exigindo um ônibus pra pegar umas pessoas dentro de Teresina pra ir com a convenção dentro de Teresina. Um ônibus, porra. É demais também, né? Não, vou ficar aqui. Vamos cerrar, né? Exato. Um ônibus. Um ônibus.